Mind Building, o canal com os cortes mais importantes do seu dia, dos maiores conteúdos fitness nacionais. Aqui na descrição estão alguns links de cursos que tornaram esse canal possível. Já curte o vídeo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Então senta aí e aproveita. Sempre vi você extremamente comprometido com a sua preparação, velho. O que melhorou ainda mais? Bom, eu acho que é mais a questão do feeling diante da preparação. Vou te dar um exemplo. Quando eu fazia as preparações, alguns anos atrás, bom, antes, vamos dizer, antes da Mabeia, depois a gente vai tocar nesse assunto, mas tem a questão do meu treinador também, que já estava mudando a minha mentalidade. Pode crer. Tá, mas vamos primeiro da minha filha. O que aconteceu? Eu percebi que eu fazia as preparações muito... Entrava no sofrimento da preparação. E vivia aquilo. Bodybuilding tem que ser sofrido. Pode crer, velho. Tem que passar mal, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Tem que sofrer, tem que ter uma vida desgostosa. E eu entrava muito nessa vibe, até meio negativa. Sim. E eu ficava pensando, velho, porra, até quando eu vou aguentar? Até quando eu vou continuar nessa pegada? Porque não tá fazendo muito bem pra mim. Então, eu decidi fazer de outra forma. Foi meio que sem perceber, né? Mais por causa do amadurecimento diante da vinda da minha filha. E eu comecei a fazer, entendendo que o caminho do fisiculturismo, o caminho do, digamos assim, sofrimento, não era bem o sofrimento. Era aquilo que eu escolhi fazer. Então, assim, não tinha um sofrimento que eu tava passando porque eu não queria. Eu tava fazendo aquilo porque aquilo é o meio de eu chegar a algum lugar. Então, assim, essa mudança de mentalidade foi essencial pra eu definir os próximos passos da minha vida. E saber que eu posso continuar com o fisiculturismo quantos anos eu quiser.